O gesto artístico é esse gesto de criação infinita a partir das mínimas coisas. É esse pequeno copo que contém o mar, que contém o infinito. Há sempre um copo de mar para o homem navegar. O curador é um sujeito que a maneira de um professor organiza um determinado assunto. Ele seleciona, ele edita, ele agrupa, ele avizinha, ele exclui também, de forma a criar significados conjuntos. Para que ele fique mais digerível, para que ele fique mais palatável, para que ele seja mais compreensível. Tanto no trabalho de um educador quanto de um curador, é fundamental a gente entender que as proposições são as proposições possíveis para aquele determinado momento. Uma exposição como a Bienal, que vai tratar de arte política, ela não é a única leitura possível sobre as relações entre arte e política na atualidade. De maneira alguma, ela é uma proposição que parte de um conjunto de curadores e que apresenta, sim, uma série de possibilidades de relação entre esses dois âmbitos da vida, o âmbito da arte e da política. Então, o curador, ele faz um recorte da produção contemporânea, porque é impossível você apresentar tudo o que está acontecendo hoje. A curadoria da Bienal, portanto, lança seu olhar aos trabalhos que são feitos hoje em dia e no passado recente, com o objetivo de mostrar trabalhos que afetem nossa percepção, afetem nossos sentidos, de tal maneira que nos faça ver o mundo de uma maneira diferente. Para o título da 29ª Bienal, nós escolhemos esse verso do grande poeta alagoano Jorge de Lima, tirado do seu livro Invenção de Orfeu. Há sempre um copo de mar para um homem navegar. Nesse verso, resume um pouco a nossa ambição com essa edição da Bienal, que é mostrar que a arte é capaz de nos mobilizar, que mesmo o gesto mais simples é capaz de ter um poder transformador. A arte, para nós, é esse pequeno copo que contém o mar, que contém o infinito. O gesto artístico é esse gesto de criação infinita a partir das mínimas coisas. Então, essa potência que a arte tem, e mesmo através das coisas mais ínfimas do ponto de vista material ou de visibilidade, é capaz de mobilizar o mundo inteiro. Nesse verso, há sempre um copo de mar para um homem navegar, também se pode perceber essa relação entre a arte e a política. Porque justamente nessa ideia de navegar no copo de mar, está expressa a ideia da utopia, a ideia de criação de algo que não está dado. É uma ideia que contém nela mesma a ideia do impossível, mas que através do gesto artístico pode ser reconfigurado, reinventado de tal forma que passa a ser factível, passa a ser plausível. A arte se relaciona com a política justamente porque ela fala daquilo que não é dado, daquilo que ainda não foi sequer pensado, daquilo que está para ser construído, daquilo que está para ser erguido. E é nesse sentido que a arte é extremamente política, porque ela aponta para a construção do que ainda sequer se sabe o nome. Qualquer exposição, assim como a 29ª Bienal, ela só adquire significado e sentido quando ela é percorrida pelo visitante, quando ela é observada, quando ele faz na sua própria cabeça as relações propostas pelo curador ou relações que ele mesmo propõe a partir das suas vivências, das suas experiências, dos seus outros percursos de vida. O interessante nessa exposição é que nós vamos tentar articular obras que tematizam a política com obras que tratam das mesmas questões, mas de uma maneira mais abstrata, de modo a haver esse equilíbrio, esse diálogo, porque o nosso objetivo não é fazer uma exposição que simplesmente propagandeie a política, mas que mostre na sua própria tessitura, na própria organização espacial, como a política atravessa, permeia toda a produção artística. E com isso nós dividimos a nossa Bienal em, por assim dizer, seis vetores, tá? Esses seis vetores, eles são seis plataformas. Nessas áreas nós chamamos de terreiro. Por que é terreiro? Porque é preciso encontrar um lugar para que as pessoas decantem suas ideias, discutam aquilo que elas estão vendo, conversem, repousam. E aí nós nos lembramos daquele famoso verso do Assis Valente, cantado pelos novos baianos. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. O titã está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o olho da baiana me derrou seu braço. Então é política? Sim. É séria, a exposição? Frequentemente. É sisuda? É. Em alguns casos é quase trágico, porque a situação é trágica. Mas o nosso povo tem essa grandeza. Porque afinal de contas o samba nasceu da resistência, como a capoeira nasceu da resistência. E a alegria, a felicidade é também política, é resistência contra a opressão. O terreiro é espaço da resistência. O terreiro é espaço do sagrado, é espaço do profano. É uma palavra que está conosco em língua portuguesa, correntemente utilizada desde o século XVII. O samba, o samba, o samba. Respeito à visão que uma pessoa tem de si, como por exemplo um autorretrato. E a visão que ela tem do outro. A discussão do outro e da autoridade. E para isso nós homenageamos o grande escritor argentino, Jorge Luiz Borges. E tomamos de empréstimo o título de um livro dele chamado O Outro e o Mesmo. Na medida em que nós somos sempre os outros que nos rodeiam. Na medida em que nós acontecemos no olho dos outros. E os outros estão enredados nos nossos próprios olhos. É o terreiro, o outro, o mesmo. E será voltado à produção de performances, de músicos, de bailarinos. Nós teremos a apresentação do livro Tratenberg, que é um músico. Entre os projetos apresentados, existe, por exemplo, uma orquestra que ele faz a partir de músicos de rua. É uma conjunção de vozes distintas. De um repentista nordestino a um sujeito que topa a arca paraguaia, passando por duas mulheres que tocam música japonesa. Então, é um encontro de várias linguagens. E não pense que ele faz com que todos toquem a mesma música. Não. Cada um toca o que vem tocando. Cumpre a ele, Lídio Tratenberg, reger-os, definindo o momento em que cada um entra. Apenas isso. Ou seja, articulando as suas diversas vozes. Mas também existem obras que são interativas, como é o caso do Luiz Arbini, que está produzindo uma instalação, onde, de certo modo, o espectador é o protagonista da obra. Ela é uma caixa escura, e ela é uma caixa pictórica, cheia de luzes. E é onde você entra num chão com areia. Ele não é um chão dócil. Ele é um chão onde algo está acontecendo, na medida em que eu passeio por ele. E as próprias luzes, elas são cambiantes. E esta modificação, essa variabilidade da luz, tem a ver com as pessoas que estão lá dentro do espaço. Fundamental a gente pensar também no papel dos alunos nessa construção de conhecimento e de conteúdo. E isso também acontece numa exposição. Um curador propõe, mas a leitura é a leitura que é proposta pela exposição, mas ela também é modificada pelo observador, pelo visitante. E esse trabalho de sensibilização em sala de aula, ele vai um pouco nesse sentido. Instigar o aluno, deixá-lo curioso, aguçar esse olhar antes do contato com as obras mesmo. O trabalho de preparação é fundamental, mas a melhor parte do bolo, a cereja do bolo, é a 29ª Bienal de São Paulo.